As cores verde e amarelo já tomam conta das vitrines. Perucas, bandeiras, garrafas e as famosas buvuzelas estão em alta nas vendas. Lindy Nauva está preparando uma festa para assistir aos Jogos da Copa do Mundo com a família e os amigos. Para ela, a celebração é um evento. É muita agitada, muito grita, muita gelada, é churrasco, é tudo de bom. É uma festa da família. Da família. Antônia é vendedora. Ela disse que a loja fica bem agitada, mesmo antes dos Jogos Mundiais. Está bem animado, entendeu? O povo já começou a se acordar porque estava muito complicado. Vamos celebrar a Copa, vamos celebrar Brasil, é que isso, né? O comércio brasileiro se prepara para reaquecer o faturamento com a proximidade da Copa do Mundo, que em 2022 vai ser realizada no Catar. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê um crescimento de 7,9% nas vendas se comparada a tudo que foi registrado em 2018 durante o Mundial da Fússia. As camisas da seleção brasileira são as mais procuradas. No centro de Manaus tem de todas as cores e preços. Esta, por exemplo, custa apenas R$ 10. A camisa aqui é R$ 10. Baixou tudo, está tudo de promoção, esperando por vocês virem de lá comprar, encher a nossa loja aqui de gente. Nós estamos esperando por vocês. Vem, gente! Para comemorar a Copa, né, Jô? Para comemorar a Copa daqui do... Falta um pouco mais de duas semanas para os Jogos da Copa no Catar. A expectativa do comércio é que o faturamento continue aumentando nos próximos dias. Música 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 Música